Primeiro ponto, conheçam o canal do Thiagson. É um canal que vale muito a pena conhecer para quem gosta de música. E vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Ele está majoritariamente no Insta, mas tem canal no YouTube também. Enfim, corram atrás. Porque vale muito a pena. Até vou depois compartilhar aqui com vocês. Mas o Thiagson postou assim. Ele postou no Twitter e repostou aqui. Até hoje estudo e conhecimento não me trouxeram dinheiro. Podem me julgar, mas só tendo conseguido pagar algumas coisas do meu filho, como vacinas e matrícula na creche, graças ao OnlyFans. Pois é, então. Pois é, então. Pois é, então. E aí ele continua na postagem aqui. Estude para ter uma vida material melhor. Frase que nós, de origem pobre, certamente já ouvimos dos nossos pais. Eu ouvi pra caralho. Nossa senhora. Deve ter ouvido pra caralho também. Como trabalho aqui desfazendo mitos e preconceitos, mostro atualmente, estou fazendo meu doutoramento na USP, depois de muitos anos de estudo. Mas a realidade não dá sinais de que coisas básicas da vida material serão garantidas pelos anos de estudo e dedicação. Seguimos lutando, resistindo e encontrando novas formas de garantir, nossas formas de garantir, o que nos deveria ser coisas básicas. Já disse aqui que a relação com a sexualidade depende da classe social. A relação com a nudez, com a exposição dos gastos e ganhos também. Minha intimidade é pública. Desculpem, mas nós, funkeiros, costumamos ser bem honestos. Boa noite de domingo. Aí ele coloca aqui sobre a postagem, vai ter uma postagem por dia, no OnlyFans e tudo mais. Mas é isso. Então, Thiagson falando aí sobre o doutoramento dele, o processo ali de doutoramento e o quanto isso é vendido de uma forma bem ilusória pra gente. A gente que olha pra academia como sendo um lugar que, nossa, meu Deus, é aqui, é o lugar, saca? É um lugar que a gente vai conseguir respostas e tudo mais. Tinha até uma outra postagem do Thiagson, não sei se a gente vai achar, que ele dizia que fala-se muito... Dá uma olhadinha, por favor. Fala-se muito sobre o vício em drogas, mas tem muita gente que é viciada em academia. Nossa, pode crer, pode crer pra caralho. Quer ver? Aqui, peraí, peraí, peraí. Olha lá. Aqui, 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 aqui. É esse. É esse. Esse é muito bom. Olha lá. Caminho sem volta não é o das drogas. Sem volta é a vida acadêmica de muita gente no Brasil que entra no mestrado porque sai da graduação sem perspectiva e segue no doutorado pela mesma razão. Precisamos falar mais sobre. Sem falar que isso é um problema crônico pedagógico. Isso forma professores ruins. Sim. Pessoas que vão pra doutoramento exatamente por não conseguirem se encaixar profissionalmente. E aí vão caindo cada vez mais pro lado da aula, né? De professor e tudo mais, professora. E, mano, não gosta do que faz, não tem interesse pelo que faz e tudo mais. Exatamente por não se encontrar no final da graduação. Não se encontrar como profissional, assim. Exatamente. Como função, saca? Sim, como uma função social, assim. É uma coisa de produzir conhecimento, produzir conhecimento pelo conhecimento, assim. Que não chegue em ninguém. É você produzir um conhecimento pra você mesmo, no fim das contas. É, o fator arte pela arte levado pra ciência, assim. É, por isso até que eu dei um jeito de fundar um site, de correr atrás das pessoas, de saber quem eu tô escrevendo, sabe? Ah, todos nós. O Thiago, sou eu, a gente tudo. A gente tem que cavar um outro jeito que não é acadêmico de fazer o conhecimento chegar nas pessoas. Exato. Porque se não, não dá, mano. É foda, é foda. Ó, o segundo post aqui, ó. A carreira acadêmica que muita gente de fora enxerga como um dom e um sinal de inteligência em muitos casos é um caminho trilhado por falta de perspectivas. Consequência do projeto de arruinamento da educação brasileira. Exatamente. É foda, assim, é foda. Pelo menos, assim, no espaço da vida acadêmica, pelo que eu me lembro, eu não consegui lidar com a vida acadêmica muito bem. Eu até tentei brincar disso, fiz lá uma iniciação meio malemar e fiz outra mais engajado. Mas, assim, não ia pra faculdade já no final da iniciação porque não aguentava mais a universidade. É. E eu fico imaginando, tipo, o quanto aquele... O lugar é legal, aprender, o conhecimento é bacana e tudo mais, mas aquele lugar é um lugar que precisa ser autossuficiente, né? Ele faz produção pra ele mesmo. É. Ele gira em torno do próprio umbigo e ele fica preso ali dentro. Ao ponto de você ter pessoas completamente deslocadas da realidade. Lá na Unespa, onde a gente estudava, é do lado do metrô Barra Funda. Metrô Barra Funda, mano. Trabalhador, cara aí. Vida de trabalhador, vira de trabalhadora. Metrô Barra Funda, metrô de São Paulo. É o terminal ainda. Então, tipo, mano, é uma estação lotadaça. E era diferente. A gente pegava trem, metrô, chegava lá de trem, de metrô e tal, e entrava em contato com uma galera que não tinha muito essa vivência, não veio da periferia ou não tinha a mesma cabeça, e olhava pro bagulho meio assim, saca? Tipo, ah, eu sou melhor que esse pessoal da Barra Funda, sabe? Esse pessoal não sabe de nada. A música que essa galera ouve não é música, saca? Aham. E é triste pra caralho isso. É foda, né? Pois é. Isso, esse se diferenciar. É, então. No meio da academia, né? E eu entendo que isso vem por conta dessa mentira do status. Sim. Né? É, parece que é o status. Nossa. Mas, tipo, no fim das contas, você tá sendo bancado pelos pais e... E ficando bem assim na academia, assim. É, então. Exato. Se você não cavar o seu jeito de fazer, o conhecimento sai de lá. Exatamente. Tem que cavar um jeito. E a Rádio Guerrilha é um jeito. Sim, a Rádio Guerrilha é um jeito. Movimento e Estão é um jeito. Canal do Tiago é um jeito. Tem um ponto grave que eu acho também, assim, nessa questão de tirar o conhecimento, de fazer o conhecimento funcionar pra outras pessoas, né? Que a universidade não tem, e mais do que isso, do ponto de vista material mesmo. Você fez mestrado. O seu mestrado é um mestrado... Vamos lá, gente. Não é porque eu sou casado com essa pessoa, não. Ela é extremamente inteligente. A Tati é foda. O mestrado da Tati é foda. É foda mesmo, assim. Puta de um trampo. Que além de ter dado trabalho, o volume de pesquisa foi muito grande. Ela foi super elogiada na banca. Mano, sério. Foda. Puta trampo. E até na área que você faz de coreomusicologia, ou seja, a área que estuda duas áreas do conhecimento de uma forma mais próxima, dança e música, digamos que tem gente que pesquisa, mas não é muita gente que pesquisa isso no Brasil, imagina. Não, não é muita gente. É uma área um tanto quanto restrita. É, porque são poucas pessoas que têm conhecimento técnico o suficiente nas duas áreas, né? Sim. Tipo, saber o suficiente de música e de dança para conduzir uma pesquisa sobre isso. Não é todo mundo que tem essas duas artes minimamente dominadas. Ou seja, a sua pesquisa, ela tem um valor para a academia, inclusive por ser uma pesquisa de um nicho, uma pesquisa específica, uma pesquisa que pouca gente faz. Você teve bolsa? Não. Não tive bolsa. Nenhum auxílio? Nada? Durante boa parte do teu mestrado você trabalhou. É. Na semana que você apresentou, na quinta-feira você foi trampar segunda, você foi trampar e foi trabalhar todos os dias. Deu aula de piano assim, o dia inteiro e tal, e trampando, e é isso aí, velho. É, e achando um jeito de fazer o mestrado nas janelas que sobram, assim. E foi por isso que foi esticando o mestrado, né? E foi difícil porque é um trabalho, é um tipo de escrita e de envolvimento que te pede inteiro, assim. Pede que você esteja inteiro lá. E você não consegue estar inteiro lá, porque você tem que trabalhar, porque você tem que pagar as contas, né? Foi complicado, assim. Não foi fácil, não. Passando isso, ó, por sucateamento da própria Unesp, da FAPESP, na mão de governo do PSDB por muito tempo. O quanto isso impactou, saca, a vida de outras pessoas que nem você. Que até foram pra academia, mesmo que, não é o seu caso, mas teve gente que, como o Tiago tá colocando, tipo, poxa, academia é um reduto. É uma possibilidade de trabalho pra mim. E eu vou agarrar essa oportunidade, de repente você não tem bolsa, mano. É, eu entrei no mestrado um pouco pensando nisso. Pensando em seguir carreira. Pensando em seguir carreira, pensando em eu, vou conseguir uma bolsa. Mas de que jeito você não quer fazer as pesquisas? Ninguém... Não tem ajuda. É tenso. É bem tenso. Tá ligado? É. Complicado. Foda, assim. Foda. Pois é, né? Faz parte. Questões da vida acadêmica. Questões da vida acadêmica. Galera tá falando ali, ó. Esse relato dá um alívio. Sim, sim. Esse relato dá alívio e uma revolta. Muita gente diz. Porque você tem futuro, tem que estudar. E a realidade bate na nossa cara. Pois é, então. Não se trata de estudar, né? Não se trata de nossa... É, tipo, até certo ponto. Até certo ponto, sim. Mas chega um momento, assim, que estudar, 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 não é mais o que vai te resolver. Não é o que vai te mudar materialmente de vida, assim, né? Sim. É foda isso. Tem uma questão que eu defendo, assim, que o conhecimento, ele é uma questão de transmissão de cultura também. Então, tipo, estudar e manter-se estudando e transmitindo conhecimento é uma questão de manter uma cultura viva. Sim. Né? Um conhecimento vivo sobre determinada arte, sobre a piástica dessas pessoas que produziram essas artes e tal. Sim, sim. Tipo, e isso é uma visão muito mais de educação. E não, tipo, do conhecimento que vai produzir dinheiro, mas do conhecimento que vai produzir cultura. Que vai produzir cultura. É, que é algo que vai ser transmitido e... É, que vai espalhar mais conhecimento. Porque é pra isso que a universidade funciona. A universidade, ela deveria ser pra isso. Tá ligado? Do capital que o universal tem a oferecer e devolver pra sociedade aquilo ali, trabalhando. É, manter isso vivo, prolongar. Eu vejo isso dessa maneira. Então, eu continuei na academia com isso em mente, sabe? Tipo, eu não vou ter dinheiro? Tá, eu não vou ter dinheiro, mas, tipo, eu tô em contato com o conhecimento que foi produzido pelas pessoas, assim. E é claro que se pode conhecer isso por outros meios, né? Tipo, estando em contato com outros ambientes que produzem arte e cultura e tal. Não necessariamente na academia. Sim. Mas esse é o meu meio. É o meio onde eu me sinto mais à vontade pra ter contato com isso. Claro, claro. Mas, enfim. E, de fato, assim, é triste... Essa situação que a gente vive na educação no Brasil que é foda, por conta de tudo isso que a gente tá falando, né? Ó, depende de estratégias de sobrevivência no capitalismo. De estratégias de sobrevivência que a academia não te ensina. Exato. Só consegui fazer meu mestrado porque trampava de dia e escrevia dissertação à noite. Foi punk. Exatamente. Tenso. Gente que tá... Mano, é foda. Um monte de gente que faz pesquisa, gosta de fazer pesquisa, precisa fazer pesquisa, se encontra na área acadêmica, até. Tipo, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. E não tem bolsa, não tem incentivo, não tem auxílio, não tem porra nenhuma, assim. É, por aí que eu passei mesmo. Aí depois vem o discurso, a venda do discurso meritocrático, né? O capitalismo usa isso pra pegar e falar assim, então, olha aí, será que você se esforçou mesmo? Porque, ó, o João, ele acordou às 5 da manhã todos os dias. E ele foi dormir às 3 da manhã todos os dias. Por 8 anos. E depois ele teve um infarto e morreu. É, não. Ele conseguiu por um ano desfrutar do que ele estudou tanto e morreu. Tá ligado? Ele tomava café high steaks, entendeu? Você que não tentou, você que não se esforçou. Bozo e Temer ainda sucatearam muito essa área, cada vez menos bolsas. Pois é, então. A gente tá falando da FAPESP, mas a CAPES, por exemplo, tô ligado com a FAPESP também. Outras dessas fundações de apoio à pesquisa, né? No país, assim. Tão sucateadas. E a CAPES foi tipo, mano, 96% de corte. Foi tipo bizarro mesmo, assim. Por conta da pandemia, o Passa Boiada passou e passou bonito nisso, assim. Nessa parte da ciência e tecnologia, porra, os caras meteram... Mano, sério. Os caras destruíram, assim. Ah, tenso. Foda. É. Foda, 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 foda. Foda, foda, foda. Transcrição e Legendas Pedro Negri